Amigos do Portal J224 Horas, bom dia, manhã do dia 28 de fevereiro, uma quarta-feira. Vamos aqui para o destaque do nosso J2C nesta manhã. Vamos aqui para o primeiro destaque. Concurso em passar dos novos servidores da Prefeitura de Floriano. Matéria do Malum Bosch, você confere. E vamos aqui para o nosso segundo destaque. Moradores do município de Jeroméia reclamam da qualidade da água. Nós recebemos várias reclamações, fizemos um contato com o pessoal da Agência Pisa e um compromisso de ver de perto o que está acontecendo e buscar a solução. Então está aí, missão cumprida do J2C e aguardar o resultado. Terceiro destaque, baleado. Abre aspas, né? Baleado é o apelido. Passa por audiência de custódia e o juiz mantém a prisão do acusado. A acusação é de estupro desvulnerável. Vamos aqui para o quarto destaque. Homem baleado, dia 26, em Barão, que ele já não conta como tudo aconteceu. Matéria do Malum Bosch. Quinto destaque, nesta quarta-feira, dia 28 de fevereiro, tem reunião de alcoólogos, anônimos. Participem todas as quartas de sábado, no sexto destaque, para encerrar, idosos e assaltados e espancados por dois elementos do bairro que tiveram. Matéria do Marlon, realmente muito lamentável, o que aconteceu com esse tiozinho, que perdeu 150 reais, que ganhou numa capina. E ainda foi espancada. Vamos saindo por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Ponto Aumenta C, 24 horas com você. Aumenta C, 24 horas com você.